Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games Fã, hoje tá fazendo pra vocês mais um vídeo de este impacto. E sim, mais um XC aqui do pré-farmer do Resol do canal Arconte Pyro, o detetive mais porradeiro de Inazuma. Vamos lá, Arconte Pyro tá na descrição, se inscreva lá e vamos ver como tá. Pimba! Tomou o vapo. É um brincante. C6. O inverso vendo o lucro do Cazorra, mas Jesus. Tô falando sério? Toma aí, Niguang, tristeza. Eu tenho que fazer esse boss hoje, mano. Tá o vapo. Serpente do Despenhadeira. O boss do Despenhadeira. Bora! Hora do show, porra! Porra! Meu amor, porra! É um brincante. Olha a pedra! Eita, porra! Caramba! Até um outro dia. Cagão, sem exceção. Por Deus de vez! Corre, corre! Aqui tem coragem. Nem pagar pra tudo. Errou! E aí, galerinha, beleza? Tá na mira. Pô, a Sara aí é tristeza. Que vergonha, hã? Veio 3, ó. Deu bom. Já tá na hora de dropar 4, né, mano? Resina não aumenta. Drop da Raida, ó. Caralho, pior que eu tenho que fazer, né? Não. Tem que farmar isso também, mano. Chega! Que o banho de sangue comece. Complicou. E aqui, ó. Tchau, e aqui, ó. Tome aqui, ó. Tchau, e aqui, ó. Tome, na verdade, ó. Sentiu? Foi nada. Ué, ela congelou? Ué? A gente tá aqui, porra. Caralho, mano. Geral, travou. Ué, isso é brabo. Ó, deu bom, hein? Sombra verde. Ih, eu vou botar nem me gladiador. Tô nem aí. Ih, caralho. E aí, então, isso sempre acontece, né? Caralho! Foi sem querer, querendo. Vem, Felipe. Bravo, sincronia. Vamos ver? Achou errado, Otávio. Caralho, cara, tem fato horroroso, mano. Ó, repiranha. Ó o bicho vindo, moleque. Tá cagando? Dominar aí é maneirinho. Ai, caralho. Os caras tentaram me matar. E o que tanta violência, rapaz? Granada! Oi, 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 oi. Levada. Sem misericórdia. Se é que você tá bravo. Ah. Ah. Que merda, hein? Que merda, hein? Bravo demais, tá maluco, pá? Olha lá, ó. Farmar tá ali. Nossa, tem que farmar muita coisa, mano. Tô fudido. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. Brabo demais. Ansioso pelo próximo XC do Arconte Pairo. Tá na descrição. Se inscreva lá. E, mano, brabo demais, cara. Eu acho que o próximo dele vai ser do Kazurra, né? Mas apesar que ele já fez, né? Eu acho o XC do Kazurra. Ele fez o pre-farm. E, óbvio, ele tem o Kazurra, obviamente, né? Mas, enfim, eu acho que ele tem, enfim. Então, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí do próximo vídeo. Valeu!